Sniper igual Tem o que aí de bom Ah tá, vou pegar Tá com colete, tá com colete Tô, tô com uma mixaria aqui Bom, pelo menos ali não tem nada não Aí, tem um cara lá mesmo Contato Aí ó, meu sniper Meu sniper Um tiro, headshot E o cara me manda Não, agora eu vou dar nele Nem que eu morra Boa Aí, headshot, ô Fabiano Eu não sei mais o que fazer com esse jogo, mano Headshot de sniper Você tá vivo? Você tá vivo? Tô vivo, tô vivo Ah, acho que vou conseguir Tem arma aqui Enquanto tá vivo? Tô vivo E deixa eu olhar a redondeza aqui O cara sozinho Né? Pô, cadê o amigo dele? Tá aqui Cadê? Marca aí E o caraca? Soldado inimigo a caminho Não! Filha da puta, cara Caralho, mano Tô de olho Ainda tem 24 inimigos lá fora Mata todo mundo Caralho, não consigo chegar no bagulho Meu boneco não corre, cara Que que eu tô errando Que que eu tô errando? Eu tô no construction site, cara Ele tacou em você Ele pegou Pegou de mim, cara Aqui, que que que? Tem um caralhinho A sua equipe foi Tomei no cu Agora é com você Desceu, desceu, desceu Não é não Eu tomei no cu já Eu vou vazar A nossa equipe tá na zona segura Nasceu Tá Cai, cai, cai Boa Tem uma pistola aqui Eu achei uma pistola aqui Dentro Não sei Deve ter Tá tudo intacto Ninguém mexeu Aquela casa tá tudo intacta Ninguém mexeu Ninguém veio pra cá não Tá vendo? É O pessoal foi lá pra cima Você que tá quebrando vidro, né? Nossa E teve uma hora, mano Que eu Botei a cara na janela assim O cara já veio me rushar Porra, desesperado Ficou calmo, cara Caixa de armamento aliada a caminho É, eu acho que eu vou Vou ficar assim Eu tenho bala de escopeta pra caralho O cara se aproximando Realocando a zona segura Fante inimigo acima Caralho, que susto Caralho, que susto Eu só vi Barulho de passo Sabia que você tava perto Mas não sabia quando perto Eu ainda tive que olhar no mapa Sabia de onde vinha Pra não entrar em desespero Aí vem estourando a porta Ah, eu falei caralho Vou enfarrar, tá Ali Ali, onde? Ali, onde? Movendo posição Calma Que que deu E esse cara aqui? Movendo posição Tem centepto, tem C4 aí? Não, eu caí aqui embaixo Ah, tu caiu? Tô aqui na... Eu, Roberto Tá, tô indo Mas o que que tem aqui? Tô com uma carta de munição aqui, ó Não, aqui, ó Tô aqui, ó Acabou o tempo O objetivo falhou Hum, vou pegar Aqui, ó, vem Tem uma carta de munição aqui, ó Aqui, ó, vem Marquei um equipamento Porra, entra o cara noventa e eu Noventa e esse cara Acho que vou pegar esse cara aqui É, vou pegar esse cara aqui Vou pegar o sniper torto Vamos, vamos por aqui, ó Baixei um veículo aqui Vamos, vamos voltar lá pra linha de tal Seguindo A gente pode subir por esse aqui, ó Tô indo Pô, ainda matei pra caraca ainda agora Eu tava mirando bem na cabeça Até encaixou os tiros Mais Essa verdinha aqui, ó Né? Ou então avança pra ir Porque tem uma caçada Isso mesmo Vamos, vamos sair Tô indo Deixa em gravar Tá avançando Vante inimigo acima Lindade aqui, ó Vem Beleza Onde, onde? Isso Saiu no prédio Pede o galê É, mas não vou pegar com essa grosa não Ó, tem vindo a gente aí Opa, como assim? Tem gente aqui dentro? Pô, colete? Opa Aparece É, entrou aqui Ah, você tá entrando Tá entrando Então eu vou botar no colete Botar no colete Caramba Padre Vou jogar uma luz Quando eles entrarem Eu acho que eles estão indo pra lá Ah, vai tomar no cu, mano Deslita essa porra desse game Caralho, cara De onde veio essa bomba, mano? Porra O cara tacou a bomba no mesmo lugar Onde eu fui pegar a cover Quando eu joguei a luz Olha o jeito que os caras atacam Ele estaca uma bomba e fica paradão O cara joga uma bomba, Fabiano E fica paradão lá embaixo Aí ele não se mexeu Aí o amigo dele entrou Aí ele continuou no mesmo lugar Paradinho no mesmo lugar Por que joga assim, mano? Só pensou se eu pulo lá e varro os dois? Aí não, a gente ficou lá dentro da casa Puta que pariu Aí o cara jogou a segunda bomba E me derrubou, mano Caralho Eu fico indignado do jeito que os caras jogam E dá certo, Fabiano Acho que eu tô jogando errado Caralho O cara joga a granada no mesmo lugar Aí eu falei Não, eu jogo a primeira Eu tô aqui no cover Aí eu jogo a granada no mesmo lugar Parado do mesmo origem Cara, eu não consigo aceitar, mano E deu certo, cara Me acertou, caralho Caralho Eu falo, caralho, mano Não entendo É muita sorte O jeito que os caras jogam, mano Ninguém joga assim O cara vai rushar O cara joga, entra, gira E faz o capeta da mortal O cara lá não Ele joga uma granada e fica na grama Esperando o tiro de sniper Cara, e dá certo, mano Ficou no mesmo lugar Fica indignado É melhor sair daí Igual o outro Os dois campiam Um protegendo o outro Aí não tinha Blindaram aí, Fabiano Não dava Não dava É um contra dois, cara Passei dez minutos Jogando um contra dois É uma caceta de um escudo Eu não sei Se eu tivesse pistola e escudo Vou contigo Dá tiro pra caralho agora Esse filho da puta Acerta naquele voando ali Cadê? Não consigo nem marcar Não consigo nem fazer um jogo legal Não consigo nem marcar Não, eu estou chegando na área Olho no céu Já era Escondeu o tatu E aí, Fabiano Administra aí Não, pula não, pula não Vou confiar, vou confiar Aí, chegou ali Chegou ali Chegando Onde, 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 onde Não vi nada Não estou chegando nada Caralho Aqui não tem caixa nenhuma? Nada Nada Cheguei só colete branco Só colete branco Já escondeu o buraco Inimigo chegando na A.O Vou pilotar Ah, quase hein Ia cortar esse aí Já foi Vazou Pega uma porra De um loot Ruim É, tá foda Eu fico puto com esse jogo Mas na verdade Esse é o principal problema Entendeu? Ainda agora Eu fiquei puto lá Do cara de certo com o jogo E aí, eu estava de Sniper E Sentec E Sentec Se não, Termita Aí o jogo Que é o que eu fico Felizão Lá na torre Lá na torre De Sniper De Sniper Cuidado Ele está esperando O vagabundo Para botar a cara Bota a cara O vagabundo Que eu estou de térmica Estou de foda Estou de térmica Ainda vou botar apoiado Olha para o outro lado Tá, Fabiano Na esquerda A equipe inimiga Está rastreando A sua localização Aí, já não bota mais a cara não Bota mais a cara não Já ficou esperto Eu também não posso dar malha Para esse vagabundo Vem, velho Ah, aí eu não Eu gosto de rushar Eu vou contigo Estou indo contigo Isso Desce, desce, desce Calma, calma Vai agastrado Ali, ali, ali Calma Calma, calma Fica aí mesmo Fica aí mesmo Se não pega o cover Eles vão entrar aqui Saiu Eles estão entrando aqui Vinte e cinco restando Olho aberto Não tem eles Tem vinte e quatro munição Depois dessa Depois dessa eu vou ter que sair correndo Calma, calma Peguei um Peguei Calma, calma, calma Atrás Ah, mano Não tem mais o que eu faço por esse jogo não Mais tiro do que eu dei nele, cara Mais tiro do que eu dei nele, cara Não tem como mais, cara Não tem mais não Cara, o jogo não quer que a gente ganhe Entendeu? Caiu Entrei Entrei numa cachoeira de bala nele Não valeu Porque eu falei Ele não vai virar Ele não vai nem botar a cara E quando ele botar Eu vou encaixar a bala nele Cara, ele entrou e me deu muito tiro Então, quando você falou Ele tá tentando fechar a porta Pra mim ele tava do lado de fora Tentando fechar a porta É E aí tava atrás Aí eu falei Pô, beleza Tava atrás Eu vou entrar atirando Saraivada de bala E deu certo Muita bala Mas o cara entra com três balinhas E me mata, Fabiano E eu Porra Puta que pariu, cara Era uma metralhadora do caralho Em cima dele Não tem como mais, cara Não tem como mais Aí é Não quer dar Não quer dar a vitória Beleza, gente Aceita